É muito bom estar de volta. Bem, bem pessoal, olá meus amigos, espero que esteja tudo bem contigo e desse lado. E aqui está o ótimo, como tu sabes, dá para ver na minha boa disposição. Isto é tipo o chamamento para chamar a boa disposição. É isso. Pessoal, hoje vamos fazer mais um videozinho. Claro, se eu estou aqui, já estamos a fazer um videozinho. Já vi isto há alguns segundos, por isso o video é oficialmente online. Trago-te uma coisa que é muito estranha. Isto, isto, isto. Isto é muito estranho porquê? Primeiro, porque tu provavelmente não consegues adivinhar o que é isto. 5, 4, 3, 2, 1, ou 1 com este dedo. 1 fica melhor com este dedo. Vai, ainda não adivinhaste, não? O que é que a gente consegue entender daqui? D, B, 16, sem B. G, B, T, P, T, P, T, P, T. Não, isto não dizia, isto sou a que já estou inventando. E depois temos aqui, uou, mais de 18 anos. Espera lá. Porquê que isto é para mais de 18 anos? Será algum vibrador? Hum, não. Vibrador não. Aqui. Bateria. Isto é o carregador. Isto é o carro para carregar. Isto é o carregador. E depois temos aqui um adaptador. USB Type-C. Isto são manuais. Bem, isto é daqueles manuais. Vem com um avizinho a dizer que passou um controle de qualidade. Depois tudo em chinês. 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 E chinês. Manual de instruções. Vamos. É assim pessoal. Isto provavelmente tem que instalar uma aplicação. Ok. Do fan. Blá, 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 blá. Blá, blá. Blá, blá. A dizer para não voar no interior. Bem, então vamos voar no interior. Ah, traz um filtro. O ND filter. Pessoal, para quem já está habituado a estas coisas sabe o que é um ND filter. Eu não vou estar agora aqui a explicar o que é um ND filter. Ainda não disse o que era, pois não? Isto é um drone. Mas eu só ainda não percebi com este aspecto tão fofinho, tão queridinho. Bem, porquê que isto é para maiores de 18 anos? Sim, ainda não percebi. Tcharam! E temos um drone aqui com a câmera. Ah, tem aqui um plástico de cima. Vamos ver isto fora. Isto dá para rodar segundo o que dizia ali. Ah, ok. E podes pôr para baixo. É isto? Assim. Ah, tipo... E agora vamos colocar aqui a bateria. Assim. Isto tem aqui este botãozinho que nos diz... Ok. Uou! Temos bateria cheinha. Espetáculo. Mas temos aqui tipo um sonar e depois também uma lente para ver a aproximação ao chão. Isto é uma luz. Aqui o power. Câmera. Acho que está tudo. Ah, precisamos do telemóvel. Está tudo. Como é que ias comandar isto? Ia-me comandar por telepatia. Tipo, vai para cima agora. Para a esquerda. Para a direita. Vamos instalar a aplicação. Como é que chamava a aplicação? Do fan. Do fan. E nós colocá-lo aqui. Vamos ligar. E agora? How to connect. Ok? Vamos ver como é que temos que ligar. Provavelmente não vai ser muito seguro levantá-lo aqui. Vamos ter que ligar o Wi-Fi. Espera aí. Uou, 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 uou. Já estamos a ter imagem. Olha ali. Com o lag do caraças, ok? Bem, eu vou ter que ligar isto. Mas aqui, como tenho a câmera aqui em cima e tenho aqui as luzes, ele provavelmente vai bater aqui logo nisto. Vamos ali para aquele lado. Olha lá. Assim. Assim. E estamos aqui a ver. Ok? Engraçado. Bem, este é o portátil do último vídeo. Vamos colocá-lo aqui. Só vos digo uma coisa. Vocês não façam isto em vossa casa quando tiverem um drone. Está bem? Devido às interferências. Mesmo até aqui não temos GPS, como vocês podem ver aqui. Por isso, bem, vamos ver como é que ele levanta. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá ver. Ok? Take off. Ok. Bem, é que está aí. Olha lá. Olha ali o bicho. E temos aqui as filmagens. Bem, vamos rodá-lo. Assim. Olha lá. Ok. Bem, pessoal. Hum. Ah, e agora eu quero fazer só uma experiência. Porque eu sei que ele pousa aqui embaixo, na mão. Por exemplo, vamos fazer assim. Por exemplo, vou fazer aqui. Ali está ele. Olha lá. Home landing. Sei lá, vamos botá-lo aqui na cadeira. Pessoal, vocês não façam estas experiências que aqui o maluco faz. Ok. Ah, aqui é dessa. Hum. Olha lá rodar todo. Ah, categoria, o menino. Cuidado. Vai, outra vez. Home landing. Uou. Bem, isto está muito fixe, meu. Isto é mesmo portátil, assim, deste aspecto. Hum, muito fixe. Muito, muito fixe mesmo. E cá está. Vocês estão a ver aqui na aplicação? Olha. Ali a besta. Vamos então voltar para os nossos espaços. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, cá estou eu, pessoal. É bastante giro e bastante prático. Claro que, em termos de qualidade, ok, não vais estar à espera de um Phantom 4, nem um Phantom 4 Pro, nem um Bavik. Esquece. Para fazeres umas filmagens, se é a primeira vez que te estás a aventurar nos drones, é muito giro. E claro, tem a grande facilidade de ser bastante transportável. E assim, ou seja, e tens o teu drone na mão. Ou seja, isto, para mim, é espetacular. Põe uma pequena abordagem. Como tu sabes, isto foi um unboxing. E eu trago apenas experiências, dou-vos assim um cheirinho daquilo que são os produtos. E claro, isto não são reviews detalhadas, lembra-te disso, mas são primeiras experiências. Por isso... Bem, vou-me embora. Espero mesmo que esteja tudo bem contigo aí desse lado, já sabes. E claro, deixe o teu apoio com o teu comentário, com o gosto e com a tua subscrição. Sei a primeira vez que me estás a ver. Eu vir aí desse lado. E já sabes, um grande abraço aqui do Nuno para ti. E espero mesmo, mas mesmo, que estejas aí com a motivação em cima. Porque, ah, é muito melhor. Vá, fica bem. E como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, fui! Tchau, tchau, tchau!